Queridos, hoje quem vai trazer o regalo de Deus para nós é o Gabriel. Hoje, de manhã e de noite, nós vamos ter o privilégio de ouvi-lo, né? Amém, aleluia. E será a boca do Senhor, mais uma vez nesse dia, para nós. Cada dia, irmão, nós temos que agradecer a Deus, né? Como o Salmo diz, esse é o dia que nos fez o Senhor. E nos alegremos nele. Apesar das notícias, né? Nós já recebemos muitas notícias ruins com a Covid, as coisas pioraram, mas Deus está conosco, certamente. Ainda tem muita coisa boa de Deus para nós vivermos. Embora o homem esteja estragando tudo, mas ainda tem muita coisa boa de Deus para nós vivermos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, você está com sua bíblia, em Mateus, capítulo... Mateus, Marcos, perdão, Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, vamos ler os versículos da palavra do Senhor. Peço que você mantenha a sua bíblia aberta, e nós vamos concentrar a mensagem hoje em cima desse trecho. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram em Jericó, e ao sair Jesus de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, o servo de Timel, o filho de Timel, estava sentado mendigando junto ao caminho. E ao ouvir que era Jesus, Nazareno, começou a clamar, dizendo, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, dizendo, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Então Jesus, detendo-se, ordenou que o chamasse. E chamaram o servo, dizendo, tem bom ânimo, levante-te, ele te chama. Então o servo, lançando sua veste, pôs-se de pé, e veio até Jesus. E Jesus lhe disse, o que desejas que eu te faça? E o servo lhe disse, meu mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse, receba a vista, tua fé te curou. E imediatamente ele recebeu vista, e foi pelo caminho. Glória a Deus, irmãos, amém? Aleluia! Algumas observações aí, né? Algumas figuras, o nome do cego vai estar Bar-Timeu. Eles fizeram uma junção aí, do termo Bar, que no aramax significa filho. E aqui na minha tradução está, filho do Timeu. Timeu, filho do Timeu. E algumas aí trazem, ele estava à beira do caminho, né? Enquanto aqui ele está dizendo que ele estava junto do caminho. Uma palavra do Senhor que eu quero trazer para nós hoje é a seguinte. Como sair da beira do caminho? Como sair de junto do caminho, né? Conforme está escrito aqui. O que é a beira do caminho, irmãos? Vamos analisar aqui nessa palavra, que o Senhor entra na cidade de Jericó, com os seus discípulos. Uma multidão o seguia. E no caminho, na calçada, num cantinho ali no caminho, onde o Senhor passava, estava um cego. E que situação difícil. Pare para imaginar. O homem era cego e ainda era mentindo. E ele estava ali, adentro do caminho, vendo as pessoas passarem, todos os dias ele estava ali, mentindo, pedindo esbola. Aquele homem tinha uma família, o seu pai era um soldado, uma mão. E aquele homem vivia ali, porque cego, ele não tinha como trabalhar. Tudo que lhe restava era ficar à beira do caminho, medicando. Então, à beira do caminho é o local onde nós ficamos paralisados. Paralisados, paralisados por uma enfermidade, paralisados por um problema, paralisados por uma dificuldade ou por uma circunstância. A beira do caminho nessa passagem significa, aquele lugar onde nós paramos. Aquele estado onde nós ficamos parados e estamos ali, definhando. Não saímos dali. É um local onde uma enfermidade nos abateu. É um local onde uma situação nos paralisou, onde nós ficamos assustados, onde ficamos perplexos com alguma coisa. E, de repente, nós não conseguimos sair mais do lugar. Não temos mais ânimo. Não temos mais vigor para viver. Não temos mais coragem de seguir adiante. Quando falam conosco, nossa resposta é aquela resposta de como quem estivesse com preguiça até de falar. À beira do caminho é esse local. Onde nós estávamos, estamos parados. Timeu, cego, ele estava ali porque essa era a condição dele. Uma enfermidade o debilitava, o impedia de fazer as coisas. E o único destino que havia para ele era mendigar. E era o que ele estava fazendo. Quem sabe, na nossa mente, a gente também não pense assim, de vez em quando, ou na circunstância que nós vivemos. O meu destino é esse. O meu destino é fracassar. O meu destino é não chegar onde eu queria. O meu destino é como que eu vou alcançar minhas pernas. Como que eu vou realizar isso? Como que eu vou realizar aquilo? Como que eu vou sair do lugar? Parece que o meu destino é ficar parado aqui. Quem sabe você já não disse isso. Quem sabe eu já não disse isso. Diante das situações que encaramos na vida. Diante dos problemas em que vem sobre nós. E vezes problemas que nós não esperávamos. Aquele homem que era cego, quem sabe ele não sabia o que fazer. Ele não esperava que fosse nascer assim. Mas ali ele estava, mendigando. Aperto do caminho é um local onde nós ficamos como aquele cego, estava mendigando. Ou seja, a gente está vivendo a vida. Deixa a vida me levar. Ou como dizem alguns, a gente está empurrando para a barriga. E aí, Gabriel? Vai! Está empurrando para a barriga. E assim a gente continua vivendo a beira do caminho. Mas, um dia, a sorte do Bartimeu mudou. Um dia, a sorte do Bartimeu, do Céu do Timeu, mudou. Mas, veja que não foi nada automático. Um dia, o mestre passou onde ele estava. Um dia, o mestre teve uma passagem pela vida do Céu do Timeu. Um dia, ele teve a oportunidade de se aproximar do mestre. E, vejamos que não foi automático, nós podemos ver aqui que não foi automático. Então, como acontece aquela cena? Como acontece aquela situação? O Senhor chega em Jericó, o Senhor chega em Jericó e ele ouve. Timeu ouve que ele estava ali. Muitas vezes nós estamos aberto no caminho. Porque nós estamos ouvindo vozes, irmãos, que não são a voz de Deus. Caminhe comigo pelo texto agora. Repare agora, como começa a situação. Jesus está passando de Jericó e Timeu, o filho do Timeu, ele estava sentado, lindicando junto ao caminho. E, ao ouvir que era Jesus Nazareno, ele começou a aclamar. Então, ele estava no caminho. Ele era cego, mas não era suco. E, ele ouviu alguém dizer que era Jesus Nazareno que estava passando naquele caminho. Quando eu ouço, quando você ouve que é Jesus quem está no caminho, o que você faz? O que eu faço? Qual é a reação que você tem? Quando você ouve a Jesus, o Salvador, ele está passando. E, aí, a gente pode entender isso como cada um tem uma cena na vida. Isso pode ser interpretado por várias cenas. Mas, quando você ouve que Jesus está ali no caminho, o que você faz? O que eu faço? Notamos que o servo de meu, embora estivesse mendigando, embora estivesse desanimado, embora estivesse paralisado pelas circunstâncias, embora estivesse debilitado por causa de uma enfermidade, ele ainda ouve que Jesus Nazareno estava passando. Então, muitas vezes, nós estamos abençoando o caminho porque estamos ouvindo vozes que não são a voz de Deus. A nossa motivação, ela depende de que voz estamos ouvindo. Caminha comigo de novo no texto do versículo 47, vai dizer o seguinte, Ele ouviu que era Jesus Nazareno, e começou a aclamar, dizendo, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Muitos o repreendiam, para que se calasse. Quando Jesus passa pelo caminho, como mais você está ouvindo? Existe alguém, dizendo para você, dizendo para mim, Ele está passando, cara, cale-se, não incomode ele, não incomode o mestre, cale-se, e não adianta, ele não vai olhar para o cérebro, para você, continua aí no seu caminho, no seu, na beira do caminho, quietinho, Ele não vai te dar atenção, você não é digno de receber a atenção dEle, deixe o mestre em paz. Alguém já disse isso para você? Uma voz já disse isso para você, na sua mente? E então você ficou paralisado, paralisada, desanimou, esfriou da caminhada, e deixou o mestre passar, ou está deixando ele passar, e muitas vezes a nossa motivação, em se aproximar de Deus, vai depender da voz, que nós estamos ouvindo, para qual voz, eu estou dando ouvidos, para qual voz, você está dando ouvidos? Para sair da beira do caminho, nós precisamos aproveitar as oportunidades, imagina se o timeu, não tivesse, chamado o mestre ali naquele momento, será que teria outra oportunidade para ele? pare para imaginar, pare para pensar, imagine a cena agora, a proteção de outra forma, se o mestre estivesse passando, e o tio meu desce os primeiros gritos, chamando por ele, alguém falasse, fica quieto aí, não incomoda, é mesmo, o mestre deve estar muito ocupado, eu não vou incomodar mais não, quem vai ligar para um cego como eu? Quantas vezes na caminhada, a gente não fica se afligindo assim? Quantas vezes na caminhada, nós mesmo, criamos essas palavras na nossa mente, nos consideramos indignos, ou achamos que Deus não vai se preocupar conosco, e aí deixamos de persistir, deixamos de insistir, acontece que o timeu, ele não desperdiçou a oportunidade, que estava diante dele, porque ele tinha um objetivo, ele tinha um foco, ele queria alguma coisa, e no versículo 48, se você lê na sua Bíblia, muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, dizendo, tem misericórdia de mim, filho de Davi, então a gente vê que a reação do timeu, diante daquelas pessoas, que estavam tentando desanimá-lo, diante daquelas pessoas, que estavam pedindo para ele parar, de incomodar o mestre, ele foi mais insistente ainda, ele não deu ouvido, a vozes, que o estavam colocando para trás, a vozes que o queriam desanimar, a vozes que estavam, é concordando com um estado, de paralisia dele, ele não deu ouvido essas vozes, mas ele gritava ainda mais, ele ignorou completamente, ele dizia, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, ele gritava ainda mais, porque ele queria ser ouvido, ele não conhecia as pessoas, que estavam ao redor dele, falando para ele, parar de calar, no entanto, ele conhecia aquele que estava passando, ele conhecia, e é por isso, que ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, então, para nós sairmos da velha, do caminho, irmãos, nós precisamos, aprender, a vencer, os obstáculos, veja bem, a situação, Timeu, ele tinha duas dificuldades, ele tinha duas limitações, ele era cego, ele ainda era mendigo, ele teria dificuldade, de encontrar o mestre, por causa, por causa da sua enfermidade, e talvez, as pessoas imaginassem, ele talvez não estivesse imaginando isso, mas, talvez, em algum momento, quando ele ter passado, pela mente dele, que ele não viria um homem cego, só que ele, não dá ouvidos, a essas pessoas, ele não dá ouvidos, a esses pensamentos, que ele interrompá-los, e jogá-los para trás, você está bem do caminho, para sair da velha, do caminho, será necessário, vencer, os obstáculos, porque eles virão, eles virão, Timeu, ele tinha um objetivo, ele queria uma coisa, ele queria a sua cura, tem uma frase, que diz que ele tem meta, não se cansa, e ele foi insistente, ele venceu aqueles obstáculos, esses que obstáculos hoje, na sua vida, te impedindo, de se encontrar com o Senhor, te impedindo, de tocar nele, te impedindo, de ter mais intimidade, com ele, te impedindo, de ser um instrumento, nas mãos dele, te impedindo, de ouvir, a voz dele, falando contigo, de pé, é necessário entender, que esses obstáculos, terão, que ser, vencidos, algumas pessoas, desanimavam, tentavam, o impedimento, alcançar os seus sonhos, sua meta, no entanto, ele tomou, iniciativa, veja que, quando ele ouve, que era o Senhor, que estava passando, ele não espera, alguém tomar, na sua mão, ele não espera, alguém levantar, mas, ele foi corajoso, ele tomou, a iniciativa, ele sabia, o que queria, e ele foi, em busca daquilo, ele teve iniciativa, ele foi corajoso, ele foi perseverante, porque ele não parou, diante daquelas vozes, ele não se limitou, às suas difunções, mas, insistiu, até que o seu grito, chegou até o Salvador, você lê, versículo 49, diz, então Jesus, de Deus, ordenou, que o chamasse, e chamaram, o céu, dizendo-lhe, tem ânimo, levanta-te, ele te chama, então, o Tineu, ele foi perseverante, ele foi corajoso, ele tomou a iniciativa, primeiro, inverti a ordem, né, primeiro, tem que tomar uma iniciativa, para sair da beira do caminho, para sair de uma situação, de paralisia, de uma situação, de intestânio, talvez, de uma situação, de desgaste, emocional, para vir com uma situação, de sobrecarga, deve-se tomar, uma iniciativa, e, tem que encarar, os obstáculos, tem que ter coragem, para encarar, os obstáculos, porque as vezes, a gente toma uma iniciativa, e a gente pensa, agora vai dar certo, mas vem algo para impedir, quando, tiver um homem, que o Senhor está passando, ele diz, ele está passando aqui, agora vai dar certo, vai dar tudo certo, para mim, mas, vem alguém, e fala para ele, cala-te, será que nós, não estamos passando, por isso também, qual fase da vida, nós passamos, por isso lá atrás, ou será que, não vamos passar, por isso lá na frente, e se regular, essa palavra, vai ser necessário, será que a gente, tomou iniciativa, a gente, remonta aquele projeto, parado, ou a gente, tenta se aproximar, do Senhor, traz uma nova meta, e depois, vem o impedimento, em seguida, a gente desanima, ou a gente, tenta mais uma vez, insiste, até conseguir, o servo de meu, ele, insistiu, ele, perseverou, até que nós, lemos, o resultado, no versículo 49, Jesus, parou, Jesus, parou, o que estava fazendo, e ele, ordenou, que chamasse, e aí, alguém, chega para ele, e diz, tem bom ânimo, levanta-te, ele, te chama, então, para sair, da beira, do caminho, precisamos, ter caráter, precisamos, ter, determinação, o versículo 50, diz, então, o cego, lançando o sol, a veste, pôs-se de pé, e veio, até Jesus, precisamos, ter caráter, determinação, quando teve a oportunidade, ele, não despejou, o sol, mas, ele, deixou tudo, ele, foi em busca, daquilo, que ele, queria, ele, sabia, o que estava, fazendo, como eu disse, antes, talvez, ele, não, conhecesse, as pessoas, que estavam, dizendo, para ele, parar, para ele, se calar, mas, ele, conhecia, quem estava, passando, porque, quando, o timeiro, ele fala, Jesus, filho de Davi, a expressão, filho de Davi, ela, era, conhecida, porque, naquele tempo, no primeiro século, que ele, vivia, havia, uma expectativa, muito grande, pela vida, do Salvador, pela vida, do ungido, do Messias, porque, o profeta Daniel, há uns, 500 anos, antes, daqueles eventos, ali, ele, havia dito, quantos dias, chegaria, quantos dias, iriam passar, até, que o ungido, se manifestasse, e, naqueles dias, ali, que eles, estavam, vivendo, havia, uma expectativa, muito grande, pensava, até, que, João, o Batista, fosse, o escolhido, em um trecho, eles falam isso, ele, fosse, o ungido, mas, por isso, que, tiveu, o século, tiveu, ele chama, Jesus, e, ele diz, filho de Davi, com isso, ele, já, estava, naturalmente, declarando, a fé nele, declarando, tu és, o ungido, de Israel, tu és, o salvador, tu és, o rei, de Israel, só, nessa expressão, ele, já, está dizendo, isso tudo, porque, o rei, de Israel, ele, era, o ungido, de Deus, o rei, de Israel, era, quem, liderava, o povo, nos combates, era, quem, trazia, a liberdade, a libertação, ao povo, e, o Senhor, ele, trouxe, isso, tudo, e, o ungido, tu és, o rei, de Israel, ele, sabia, que, Jesus, tinha, o poder, necessário, a autoridade, necessária, para, fazer, o que, ele, quisesse, e, com isso, ele, poderia, tirar, o servo, daquela situação, Jesus, poderia, tirá-lo, daquela situação, e, é, por isso, que, ele, não, se importa, com as suas, limitações, então, é, necessário, a gente, conhecer, aquele, a quem, estamos, clamando, ajuda, o estado, dele, era, ruim, ele, estava, debilitado, pela sua, doença, mas, ele, sabia, que, não, havia, limitações, para, aquele, que, tinha, todo, o poder, para, aquele, que, foi, ungido, por, Deus, para, salvar, para, curar, para, libertar, para, tirar, o estado, de, cativo, cativer, o servo, de, meu, não, olhou, para, nenhuma, de, suas, limitações, mas, foi, em busca, do Senhor, gritou, pelo Senhor, até, que, ele, foi, impedido, para, sair, da, beira, do, caminho, precisamos, também, entender, que, precisar, não, é, querer, precisar, não, é, querer, o Senhor, como, o chamam de Deus, você, lê aí, na sua Bíblia, ele, se pôs de pé, o servo, se pôs de pé, lançou a sua veste, e foi, até o Senhor, e Jesus, lhe disse, o que queres, que eu te faça, aí, no versículo, 51, olha, às vezes, alguém, diz, que, que o Senhor, está usando de senso, de humor, ali, é o cego, o que ele queria, o que o cego, vai querer ver, mas, eu não gosto, eu não sou muito amigado, com, essas, expressão, de falar, com a sua, a visão de senso, de humor, ali, sabe por quê? Porque, muitas vezes, nós sabemos, o que precisamos, mas, não queremos isso, ou, queremos o que não é necessário, muitas vezes, nós sabemos, o que precisamos, mas, não queremos isso, somos negligentes, para buscar, para reconhecer, ou, simplesmente, nós queremos, o que é necessário, e não é necessário, nós queremos, isso, o que não é necessário, e, aquilo que é necessário, nós buscamos, de verdade, então, timeu, que, com o que ele queria, com o que ele precisava, ele disse ao mestre, Senhor, eu quero ver, será necessário, sair da beira do caminho, para seguir adiante, timeu, ele sabia, da seguinte situação, hoje, eu sou cego, eu estou aqui, medigando, embora mendigo, embora cego, eu posso comer, pão todos os dias, eu posso experimentar, todos os dias, se ele deixasse, de ser cego, primeiro, ele teria que aprender, a profissão, ele teria que começar, a trabalhar, para se sustentar, ninguém mais, ia ficar dando esmola, para ele, porque agora, ele teria condições, de se alimentar, ele saberia, que agora, ele teria que, criar uma família, ele teria que ter esposa, ele teria que casar, ele teria que ter filhos, ele teria que criar uma família, isso ia dar mais trabalho, para ele, então, ele sabia, que se ele saísse, da condição de cego, ele assumiria, responsabilidade, ele teria deveres, a cumprir, então, muitas vezes, precisar, não é querer, a gente precisa disso, ou daquilo, mas será que é isso, que a gente quer? Timeu, ele precisava, de visão, ele precisava, de vista, mas será que é isso, que a gente quer? Será que é isso, que ele queria? muitas vezes, muitas vezes, a gente, tem uma voz, na nossa mente, que fica dizendo, faça isso, para que você alcance aquilo, muitas vezes, Deus estiver dizendo para a gente, eu estou esperando, que você faça isso, para que eu tirei aquilo, meu filho, eu estou esperando, que você tome, tal atitude, eu estou esperando, que você, saia da pena, do caminho, e me chame, para que eu te conceda, da minha graça, para que eu te conceda, da minha presença, no entanto, no nosso subconceito, a gente imagina, mas isso me dará, responsabilidades, isso me dará, deveres, então, a gente, acaba não querendo aquilo, e vamos sendo, negligentes, durante, o caminhar da nossa vida, no entanto, Timeu, ele não teve esse medo, ele sabia, o que ele precisava, e o que ele precisava, era exatamente, o que ele queria, ele queria ver, o que ele queria ver, ele queria trabalhar, ele queria ter saúde, ele queria se levantar, ele queria sair, também, do caminho, ele queria seguir o mestre, olha o que diz o versículo, o último versículo, é 52, Jesus lhe disse, receba a vista, a tua fé, te curou, e imediatamente, ele recebeu a vista, e foi, pelo caminho, então, Timeu, ao receber a vista, ele não ficou parado, ele não ficou lá, ele não continuou lá, no estado, em que ele estava, mitigando, pedindo pão, pedindo esmola, ele pediu a vista, ao Senhor, ele encarou, todos aqueles desafios, ele teve a iniciativa, a ele, foi corajoso, ele sabia, que o Senhor, podia curá-lo, e era isso, que ele queria, ele pediu, o Senhor, perguntou a ele, o que você quer, que a gente faça, ele disse, Senhor, eu quero ver, e o Senhor, deu vista a ele, e, enquanto ele recebeu vista, ele não se conformou, mas ele seguiu, o seu caminho, ele continuou, caminhando, na verdade, ele começou, a caminhar, ele começou a andar, ele começou a crescer, ele progrediu, dali para frente, a vida dele mudou, quando nós pedimos ao Senhor, será que nós estamos cientes, de que é isso que nós teremos, ou será que nós preferimos, ver o Senhor, passando diante de nós, as pessoas, ouvir as pessoas, e dizer o que é o Senhor, que está passando, ou será que nós preferimos, continuar, a beira, do caminho, hoje, o Senhor, com essa palavra, Ele está passando, diante de nós, Ele está passando, no nosso caminho, Ele está passando, em nossa vida, Ele está falando, conosco, e o que nós vamos fazer, continuamos a ver o caminho, ou nos levantamos, deixamos a nossa capa, vencemos a limitação, vencemos, todas as barreiras, vencemos as forças contrárias, e vamos até o Senhor, e falamos com Ele, Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu quero Senhor, eu quero vista, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero estar contigo, no caminho, eu quero ir adiante, nessa fé, sim, eu quero lutar, eu quero trabalhar, eu quero vencer, eu quero proteger, eu quero deixar o negado, eu quero ser, o instrumento do Senhor, para salvar, para curar, para libertar, eu quero ser, meu Pai, Teu Filho, ser usado para Ti, o que dizemos hoje, para o Senhor, vamos orar, vamos orar, depois o nosso irmão Edson, vai estar louvando novamente, se você, quiser, você pode vir aqui a frente, simplesmente, para nós orarmos, sinta-se a vontade, vamos falar com Deus, nesse momento, Pai Santo, aqui estamos nós, ouvindo essa palavra, meu Pai, que o Senhor fala, primeiramente para mim, e para os irmãos, que estamos aqui, Pai Santo, nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes, nós nos encontramos, em um estado, de limitação, muitas vezes, nós nos encontramos, em um estado, em que nós ficamos paralisados, para esse estado, muitas vezes, ó Deus, nós nos acomodamos, a Ele, nós, não tomamos a iniciativa, para sair dEle, e é por isso, Senhor, que hoje, nós estamos aqui, ouvindo a Tua Palavra, ouvindo a Tua Voz, estamos ouvindo, Senhor, que o Senhor, está passando, em nosso caminho, estamos ouvindo, Pai, que o Senhor, está realizando, maravilhas, e queremos, nos aproximar, de Ti, Senhor, o que nós, precisamos, ó Pai, é exatamente, o que nós, queremos, e o que nós, queremos, Senhor, é seguir, o caminho, contigo, ó Pai, perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, com a qual, agimos, muitas vezes, perdoa, Pai, a pureza, do nosso coração, perdoa, o nosso pesado, perdoa, o Senhor, todas as vezes, dizem, que nos limitamos, a ficar, na beira do caminho, mendigando o pão, mas, não porque, essa era a nossa condição, mas, porque, nós, nos colocamos, ali, naquele estado, e, nos conformamos, com aquilo, Senhor, nos perdoa, e, nos ajuda, Senhor, nós, hoje, ouvimos a Tua voz, Pai, e, nós, queremos, seguir, contigo, por esse caminho, Deus, em nome, de Jesus, Amém. Amém. Você pode cantar Tá chorando por Deus Se você tem o medo E cuidar de você Jamais se esquecer Ele sabe de tudo Você dá razão Ele mandou de dizer Ele está no meu fim Você é o melhor Você é o melhor Você é o melhor